Sim, eu vou te falar os livros indicados pelo coach da montanha no mês de abril. Vem comigo que eu vou te dizer quais foram eles. O bem visto de você ficar aqui é que você vai ter quatro indicações de livro. E não são livros focados em negócios. Vem comigo. E aí, beleza do canal? Eu sou a Milena Quinho e você está no Mia Quinho, Leitura Ativada. Um canal que nasceu para compartilhar riquezas e um canal que nasceu para que eu fique sem obesidade mental. Sério mesmo. Esse é o meu foco. Essa é a minha intenção. E eu quero compartilhar as coisas que eu venho aprendendo durante o programa Pior Ano da Sua Vida. A tarefa é leitura de livros durante o ano de 2022 com você, com quem estiver perto de mim. Online, offline, onde eu esteja. Eu quero falar sobre isso porque eu decidi falar sobre ideias. O hábito da leitura é incentivado no programa que é cabeceado, que é comandado, que é mentorado pelo Paulo Massal, que é o curso da montanha. Tá certo. E ele fez esse mês indicações de livros. Esse, no caso, de 2022, é o meu vídeo resumo número 4, porque nós já estamos no quarto mês do programa. Aliás, né, esse vídeo é referente ao mês passado, porque na primeira semana de cada mês eu faço o resumo do mês passado. Então, vamos lá. Foram quantos livros? Quatro. Foram quantos autores? Cinco autores. Um dos livros é feito em dupla. Um dos livros conta com 80 páginas apenas. E o maior livro conta com 504 páginas. O livro mais antigo foi feito em 1959. E o livro mais moderno foi feito em 2003. Olha só a diferença de tempo entre os livros. Muito bem. Outra coisa que eu quero falar sobre os autores. Dos cinco autores, quatro já morreram. Inclusive, um teve uma morte muito incomum. Ao meu ver. Pelo menos baseado no livro que eu li da doutora Maria Cláudia Quintana antes. Ela disse que a maioria das pessoas morre aqui no Brasil de doenças pré-anunciadas. O autor morreu porque ele caiu de bicicleta. Ele morreu em decorrência da queda de bicicleta. De uma maneira muito interessante. Ele morreu rodeado pelos seus filhos cantando os louvores. Cantando os louvores que eles gostavam de cantar. Olha. Um dos livros foi escrito a partir da juntada de textos publicados em um determinado jornal. Eu vou contar pra vocês que livro é esse daqui a pouco. Assim como eu vou falar qual foi esse autor que teve essa morte curiosa também. Fica comigo. Você já recebeu aqui algumas curiosidades sobre os livros que o Código da Montanha indica, né? Pois é. Eu entrei em contato com eles este mês de abril e eu queria pedir pra você aqui agora. Achou interessante essas conversas? Achou interessante essas curiosidades sobre os livros? Dá aquele like ou dá o dislike, mas se pronuncia. Muito bem. Agora vamos para o que eu vivi a partir de cada um dos livros. Primeiro livro, que é o livro mais antigo. Eu vivi com ele a experiência maravilhosa de abrir a minha mente pra entender muito mais hoje a linguagem dos meus pais, que são cristãos, protestantes, evangélicos, fundamentalistas. O livro que a gente leu tinha uma linguagem tão parecida com a linguagem dos meus pais que eu me senti mais aperta, mais disposta a acolher, porque eu comecei a entender de onde vem todo esse rigor de mente fundamentalista. Vou contar pra vocês daqui a pouco que livro foi esse. Muito bem. Outra coisa que eu comecei a viver a partir da leitura de um dos livros indicados pelo Código da Montanha. Sabe o que foi? Eu comecei a ver os princípios eternos de Deus, a partir de várias coisas que estão fora da Bíblia, com mais clareza. Com mais clareza. Eu comecei a ver que os princípios, eles fluem pra todos e estão em todas as partes e que nós precisamos estar abertos a afinar o nosso instrumento para mergulhar nos princípios. Eu vou contar pra você que livro foi esse que eu aprendi isso, sim, daqui a pouco. Olha só, eu quero contar pra você também uma prática, uma prática que eu comecei a ter, a partir da leitura de um desses livros. Sabe o que que é? Eu comecei a fazer uma análise minha, minha e apenas minha, a partir de um instrumento que eu não conhecia, que eu nunca ouvi falar. E eu ainda não terminei essa leitura, eu tô pra terminar, porque o livro ele pede mais cadência, ele pede pra você ir fazendo os exercícios, inclusive, este é o livro que mais tem exercícios, dos quatro, dos quatro, esse livro que eu tô falando, que me fez começar a ter uma prática de análise minha, de análise individual, este livro que eu tô falando, ele é um instrumento. Você já ouviu falar, não diz que é um instrumento de análise, muito bem. Este livro, ele é outro instrumento de análise, que pode levar você a uma transformação de vida. Então, olha que beleza, eu aprendi a usar esse instrumento, estou aprendendo, cada vez mais focada e estudando eu tô, porque eu ainda não acabei esse livro. Bem, outra prática que eu comecei a fazer após a leitura desse livro é o seguinte, eu comecei a diferenciar o que é o meu estado e o que é a minha função. O que é uma função, por exemplo, a minha função motora e qual é o meu estado? Meu estado, por exemplo, de sono desperto, ou meu estado de consciência daquela função motora, ou o estado de consciência daquela função emocional. É isso que eu tenho aprendido e agora eu vou contar quais foram esses livros. Este livro aqui, ó, Porquê Tarda, o Pleno Evivamento, do Leonardo Hill, é aquele livro que eu disse que eu conheci um pouco mais da mente dos meus pais. É ele que tem 80 páginas. Este livro aqui, A Sabedoria do Enneagrama, A Sabedoria do Enneagrama, é aquele livro que eu disse que é o que ele tá me ensinando a usar um instrumento pra me analisar, que eu nunca ouvi falar. É ele que eu tô aprendendo com esse livro e é ele que eu ainda não terminei. Eu estou caminhando devagar. Eu já li um livro de 400 páginas em 7 dias, mas só que este ele tem exercícios e pede pra gente ir fazendo, inclusive hoje eu não fiz ainda. E este aqui agora, ó, este livro, eu inclusive vou deixar na descrição e no card pra você a resenha dele, que é A Psicologia da Evolução Possível a Uma. Eu entendi várias coisas com esse livro e compreendi várias coisas. Simbora! E por último, é um livro que eu não tenho ele aqui, que é o quarto livro indicado pelo Curso da Montanha, que é o livro chamado Os Sete Aptos das Pessoas Altamente Eficazes, que o autor dele é o Stephen R. Covey, que é aquele autor que eu falei pra vocês, que ele morreu de uma forma muito curiosa, uma forma que pra mim, sério, seria a melhor forma de morrer. Mas isso é o que eu acredito, né? É uma forma muito interessante de morrer. Então, e termino aqui pedindo uma coisa pra vocês. Se você chegou até o final desse vídeo, me conta qual desses livros, indicados pelo Curso da Montanha, que você já leu. Qual desses? Ou me conta ainda, Milena, eu não li nenhum e vou querer ler tal livro. É o primeiro livro, que é o livro Porquê Tarda Pleno Avivamento? É o segundo livro, que é A Sabedoria do Enneagrama? É o terceiro livro, que é A Psicologia da Evolução Possível a Homem? Ou é o quarto livro, que é o quê? O livro que eu não mostrei aqui, porque eu li ele, não leio livros, então li no livro virtual. Qual? Qual desses que você se interessou em ler? É a sua vez agora de participar. Escreve aí pra mim. Milena, eu vou querer ler tal livro. Eu gostei do que você viveu, eu gostei do que você falou e tem a resenha deles aqui. O único que eu tô devendo, que eu ainda não fiz, é aquele da sabedoria do Enneagrama. Porque eu tô indo devagar, porque ele pede. Sim. Lembre-se, compreenda antes de ser compreendido. Fique bem, eu tô bem. Até o próximo vídeo do canal e vamos rumo aos 52 livros desse ano. Vamos rumo a ter essa experiência de leitura com as indicações do Curte da Montanha. Beijo. Tchau.